Olá Quilter! Seja bem-vinda em mais uma live desvendando os segredos do Quilting. Aqui é Márcia Baraldi e hoje eu estou aqui cheia de energia numa segunda-feira 10 e 10 da manhã para te convidar para receber um convidado. Sim, hoje eu tenho um convidado super especial que vai falar sobre a jornada dele no Quilting. E você? Deixa eu ver aí, tem bastante gente já chegando. Hoje também eu quero fazer um convite mega especial para você que ainda não se inscreveu na imersão de Quilting para iniciantes. Eu acho melhor você correr, porque faltam apenas nove dias para a gente mergulhar e emergir no mundo do Quilting. Sim, será uma semana inteirinha de Quilting. A gente vai falar desde o comecinho, nós vamos tirar aquelas dúvidas frequentes e o melhor de tudo, você vai saber se você está cometendo aqueles erros que atrasam o seu aprendizado, porque é muito comum quando a gente começa a quiltar, cometer alguns erros e é sobre esses erros que a gente vai eliminá-los. Vamos parar com tudo isso, vai acabar, você não vai ter mais nenhum problema com Quilting. O Quilting pode ser tão fácil quanto costurar e é assim que tem que ser, tem que ser uma coisa natural, uma coisa leve, uma coisa que te remeta a alguma emoção. Então, hoje não deu tempo de eu responder ainda ali, mas eu vi a Liliane, que ela fez um post muito lindo lá no Twitter de sucesso, que eu vou falar para você que ela está no Master Quilter, desculpa, não foi no grupo, foi no grupo dos Master Quilters, uma aluna minha que já veio aqui, já falou, deu entrevista aqui comigo e ela falou para mim que ela tem um desafio para fazer no grupo das alunas e ela falou, ah, não podia ser só um desafio, tinha que ser algo emocional e eu achei muito legal que ela realmente entendeu a conversa, sabe? E aí ela contou a história de como que ela vai fazer aquele trabalho, remetendo a uma infância, quando ela tinha quatro ou cinco anos, então aquele trabalho que ela vai fazer ela vai materializar uma emoção, né? Ela vai levar aquilo para sempre. Então, a gente vai aprender a fazer isso, aprender a fazer Quilting, aprender a fazer essa técnica maravilhosa e deliciosa de uma forma fácil, prazerosa, que você possa se conectar com as suas emoções e deixar muito leve. Vamos ver quem é que está por aqui, né? Bastante gente já por aqui. Ai, quanto coraçãozinho, adorei aqui, hein? Eu vou ver se o meu convidado já está aqui, ele é uma... Deixa eu achar ele aqui. Ah, Liliane está aqui, ó, Liliane, eu vi teu post lá, achei lindo, mas passou assim bem rápido, não dá tempo de responder todos, mas eu fiquei muito feliz, né? Então, o Ricardo é uma pessoa muito participativa nas lives, né? E eu quero que ele participe cada vez mais nos grupos também. Vamos ver aqui se ele está por aqui. Tá, tá aqui. Então, vamos ver aqui, vamos convidá-lo pra... Cadê você? Aquele segundinho parado. Oi, Ricardo, tudo bem? Que bom estar aqui contigo. Opa, prazer é meu. Um bom dia pra você, um bom dia pra todas as quilters, pros amigos que vieram curtir a live também. É uma realização, já não sou mais ninguém na fila do pão. Eu adoro te encontrar nas lives, encontrar seus comentários, você está sempre bem-humorado, sempre levando aquele pessoal pra cima, e é isso que é muito importante, né? Não ficar naquela queixa, ah, porque não consigo, não dá... Não, vamos lá, vamos sacudir a poeira, vamos rir dos nossos erros e vamos colocar pra cima. Não, a vida é muito curta pra você ficar lamentando. Tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra fazer. É uma só vida que a gente tem, não somos gato. Não dá tempo, né? Não. Querido, bem-vindo, então fala um pouquinho de você, por favor, fala quem é você, o seu nome, de onde você está falando, está chegando bastante gente aí. E eu quero saber também de onde você me conheceu. Ah, bom, vamos lá. Pela ordem, eu sou o Ricardo Silva, estou aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, né? Voltei pra cá há cerca de oito anos, andei um pouco pelo mundo, um pouco pelo Brasil, e vamos ver. Tem o meu ateliê, é o Puro Pet, e assim, eu tinha a ilusão, quando eu formei ele, de viver de pet work, né? Mas não deu, mas a gente faz e pode, né? Ainda, opa! Mas é assim, eu sou um videodidata. Assim, lá atrás eram os autos e datas, hoje em dia somos videodidatas. Eu nunca tive um professor, nunca fiz um curso presencial com alguém, mas eu tenho muito a agradecer ao YouTube, à tecnologia, que me propiciou os melhores dos professores, tanto aqui no Brasil, hoje um pouco o pessoal dos Estados Unidos, e a gente vai navegando pelo leste europeu, agora que está aparecendo algumas coisas interessantes, pela Ásia, e essa é a minha vida. Eu descobri o pet work devido a uma crise, foi um período meio negro da minha vida, onde chegou uma hora que eu falei, bom, o que eu faço agora? Ou afundo, ou vou pra cima. E a minha irmã falou, bom, você tem um talento para trabalhar com as mãos, tem uma formação para isso, aproveite disso, vai fazer pet work. Aí desandei a assistir vídeos. Você trabalhava com o que, Ricardo? Desculpa te interromper. Eu sou economista, trabalhei na área econômica quase 20 anos, e perto dos 50, resolvi fazer design gráfico de produtos. Voltei para o banco da faculdade, eu fiz, eu sou, a graduação minha é na PUC São Paulo, fiz pós na GV, e depois trabalhei muito tempo na área e fui para a FMU fazer design de gráficos e produtos. Por quê? Porque dentro da economia, eu me topei com o seguinte, eu precisava ensinar o pessoal a entender o que era economia, o que estava acontecendo com a economia. E usei muito recurso gráfico para isso, os PowerPoints da vida. E isso me deu uma bagagem muito grande para o meu trabalho hoje em dia, do pet work, porque é uma programação visual que você faz. Você tem que pensar em forma, pensar em cor, pensar em volume, e acima de tudo, você tem que ter muito claro aquilo que você quer transmitir, porque acima de tudo é uma emoção também. Exato. Você está se colocando lá, você está se expondo, né? Então é isso. E nessas lives, eu acabei topando com as suas, eu já estive no seu ateliê, assim, voltando para Sorocaba, de Florianópolis, né? Fui eu, irmã, sobrinha, mãe, todo mundo desabou, no teu, para buscar o pezinho de quilte, de réguas, que a minha cachorra tinha feito o favor de comer o meu, que eu tinha, então eu precisava reforre isso. Temos uma foto juntos lá no ateliê, né? Temos, opa! Temos sim. Nessa época eu já tinha terminado de fazer os 365 dias, eu fiz, aliás, não fiz uma, eu fiz duas, duas vezes e meia maratonas dos 365 dias. Então foi isso, por quê? Porque você vai precisando, você vai sentindo a necessidade de melhorar qualitativamente, deixa eu tirar o óculos, que está dando reflexo, eu estou vendo. Você precisa melhorar qualitativamente o teu trabalho, ou seja, chega uma hora que você bate num limite e fala, bom, eu preciso ultrapassar isso, e como é que eu faço? Né? Fui levando a vida nesse tempo, isso faz os dois anos e meia que nos encontramos, depois algumas vezes nas feiras. Agora veio a pandemia, e a gente fica trancadinho em casa, fica no cofre, né? Bem direitinho. E por um lado, opa, eu tenho minha mãe que tem 80 anos, então eu sou responsável não só por mim, mas também por ela, né? Então tivemos que fazer a coisa. E aí eu descobri uma coisa assim, que parece paradoxal, mas é muito boa. A distância que aproxima. Sou muito grato, eu fiz muita live, muita maratona durante essa quarentena, e formei um grupo de amigas, assim, são deputantes, muito gostoso, assim, que hoje em dia são as minhas companhias, do dia a dia, porque a gente passa o dia inteiro conversando. Que delícia! Um grande abraço a todas, por me aturar nos bons momentos, nos momentos que eu sou mais ranzinza, e a gente vai levando. E uma amiga nossa em comum, a Constância, ela fez o curso já, na turma anterior, do Quiltro de Sucesso, ela falou, ela adorou, me mostrou a proposta, falei, por que não? Que legal! Daí o meu momento de, dar o pulo a mais, sabe, partir para outra. Eu faço o Quiltro já, com muito certo, com muitos acertos, e também com muitos erros. Agora eu preciso de técnica. Então o que a gente faz? Calça o chinelinho da humildade, e volta lá para o começo. Vai fazer ezinho para cima, ezinho para baixo, ezinho para direita, ezinho para esquerda, e fiz tudo isso, com o maior dos prazeres. Porque agora eu já conheço, agora eu preciso melhorar. Então é uma outra travessia isso. Que é muito legal isso, de você estar falando, do chinelinho da humildade, de você voltar e fazer o ezinho. Aquelas voltinhas, aquele movimento básico. Gente, só aquele movimento básico, ele é tão rico, e ele só desenvolve tanta coordenação, e aí você pode fazer tanta coisa linda, só com ele. Foi isso que a gente falou, a live de ontem. Exatamente. E é sempre bom você revisitar as suas origens, revisitar o início das coisas, porque você refaz o caminho consciente. E quando você faz isso, você é muito mais prazeroso, porque você não tem mais o compromisso da coisa. Exatamente. Então é muito legal. É mágico isso, sabe? É realmente mágico, porque cada vez que a gente aprende, nós somos diferentes, né? Hoje, eu já sou diferente do que eu fui ontem. Então, o meu ponto de vida, a minha perspectiva, a minha forma de ver, de me tornar presente para uma verdade, é diferente. E quando a gente aceita isso, a gente se torna muito mais livre. Mas é lógico, nascemos para ser livre e para voar sempre cada vez mais alto, como diria o super-homem, para o alto e avante. Mas está sendo uma delícia também cumprir o desafio. O meu sanduichinho aqui para a terceira etapa já está pronto, já está aqui na máquina, só estou esperando o roteiro para a coisa. Hoje tem aulas 4x4 com o roteiro, para o próximo desafio. Então, e o primeiro desafio não foi executar a peça, executar a tarefa. Eu estava aí em Florianópolis, trancadinho na Praia dos Ingleses. Ah, é? Então, eu tive que providenciar todo o material, providenciar linha, tecido, manta, sem sair ali da praia. Nossa! E numa máquina que não era a minha. Ah! Esse é o desafio? Esse foi um grande desafio. Mas, como eu não sou bobinho, nada, eu faço valer o meu dinheirinho. Eu já tinha assistido algumas vezes o capítulo sobre a máquina de costura. Entendendo sua máquina de costura. Exatamente. E é rico aquele curso, né, Ricardo? Nossa, é absurdo. É absurdo. De agulha, depois daquele curso. De agulha, de técnico, fala sério. E de nervoso, e de tempo, né? Que você manda a máquina pra lá, a máquina vai e não volta. E aí, quando volta, volta com o mesmo problema, e aí você estressa, e... Não é? E não. E é aquela coisa. É um curso de relacionamento. Exatamente. E a máquina é a ferramenta de você. Você não tem uma semana, não tem dez dias pra ficar parado. Não. É cinco metros do York lá. Olha lá. Aí eu fiz, regulei máquina, lubrifiquei, limpei, e foi, postei a... as minhas... O seu desafio. A minha tarefa lá. E avisava. Eu falei, olha, o desafio não foi fazer a peça, foi superar os empecilhos pra fazer a peça. Muito bom. E é isso. A segunda parte, já era um assunto que eu dominava um pouco mais, que foi o desafio das plumas. Então, aí eu brinquei. Aí eu fui pra galera, fiz meus motivos, modifiquei um pouco as coisas. E eu sempre gosto muito de divulgar os meus trabalhos, como eu estou fazendo. Tem gente aqui querendo participar. Tá querendo participar. Essa é a Luna? Essa é a Luna. Fala assim, eu quero participar. A porta tá fechada, eu sou porteira de cachorro, você sabe? Se a porta não fechada, ela fica irritada. Aí eu tenho que abrir a porta e deixar ela... Ela tem que estar livre. Ela não aguenta ficar... Né? É que a Lola tá do lado de lá da porta e ela tá do lado de cá. Ah, sei. É, eu tenho uma fiel escudeira que fica no meu pé o dia inteiro. Ai, que delícia. Que é a praticante do esporte latido solidário. Ela não viu o que que tá acontecendo, mas ela vai latir também. Então, se acontecer isso durante a live, é a Kika adindo. A Kika tendo a Kika. Mas então, e eu gosto muito de dividir isso com os meus amigos. Sabe? Com quem me assiste. Porque é tão bom você falar olha o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, você também pode fazer. Eu não sou muito melhor do que você. Eu posso ter até um pouquinho mais de experiência, mas não sou melhor. Né? E nessas, eu fui angariando alguns amigos com quem a gente discute, a gente conversa muito, a gente brinca, dá risada, porque é o que nos resta. É isso mesmo. É isso mesmo. Imagina. E você tá trabalhando com o PET, você tá fazendo o que hoje com o PET e com o Quiltin? Sim. O PET é o meu ganha-pão. Hoje, eu dependo dele, né? Eu desenvolvi um modelo, eu tenho um ateliê, eu atendo com hora marcada aqui, então, sempre sento com os meus clientes, discuto aquilo que ele precisa, o quê, o porquê, pra quem, como, são aquelas perguntas básicas que a gente precisa fazer pra desenvolver um projeto. Certo. E trabalho muito com coisas personalizadas. Né? E entre um cliente e outro, aí eu tenho as minhas criações aqui, né? Que estão à venda, sempre aparece um cliente e fala, ah, eu preciso daquele presentinho de última hora, não tive tempo pra fazer. Então, a gente tem um pouquinho de tudo e um pouquinho de cada coisa, de cada jeito, né? Pra que possa sempre atender alguém pra apagar algum incêndio, né? Não deixamos ninguém infeliz. Ricardo, uma coisa que eu queria muito é que você mandasse algumas fotos de alguns trabalhos seus, né? Pro Vinícius, pra ele postar no meu stories hoje, pra que as pessoas conheçam o teu trabalho. Ah, eu vou pensar se eu faço isso. Eu nem gosto, eu nem gosto disso. É muito difícil. Pra divulgar, sabe, o teu trabalho, né? E que você coloque também lá as tuas redes sociais, por quê? Tem gente que assiste aqui, que gosta de fazer e tem gente que gosta do feito. E a gente tá disponível pra todos, certo? Opa, não, ninguém sai infeliz com a gente. No mínimo, a gente consegue uma risadinha. Ou de prazer ou de nervoso. Menino, nem me falem de nervoso essa semana com as minhas lives aqui, foi o caos. Mas eu dei muita risada. É, imagino, né? E eu suei aqui, eu vou te contar. Teve a live de quinta-feira e eu fiquei estressado porque eu tava no YouTube, pulei pro Face, travou, pulei pro Instagram travou também. Mas ontem deu certo finalmente, aconteceu. Ontem foi maravilhosa. Eu até acompanhei pelo notebook, tinha três telas, era a telinha que saía, era a telinha que entrava. Agora tá indo. Falei, gente, mas ela tá é muito. Mas antes de melhorar, tem que piorar, né? Opa! Imagina! Mas eu não posso deixar de comentar também contigo e parabenizar a equipe que você tem. É! São generosíssimos. Como você é com a gente, você conseguiu um time que não deixa nada a desejar. Tá muito pra mim. É um... Meu parabéns pra equipe. Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. É um pré-requisito mesmo, sabe? A paciência, a solidariedade, a conversa, né? A explicação, o passo a passo, porque nem tudo é tão claro pra todos. Então, a gente tem que ter essa visão, sabe? Às vezes, a gente tem alguns termos, né? Que fala da maldição do conhecimento, né? Às vezes, a gente acha que uma coisa é tão óbvia pra nós que é óbvio pro outro. E não. Não é. Cada um tá num momento. Então, eu prefiro pecar por explicar duas vezes a mesma coisa do que deixar de explicar uma delas. Exato. Né? Eu acho que é isso que... Mas ontem a equipe aqui era só eu e o meu... Bailona? Eu e o meu... Ah, é? Ontem não tinha equipe. Ontem, domingão, seis da tarde, o Vinícius não tava aqui, o Vinícius tá... tá em São Paulo. Então, fui só eu e o Bil. Ontem, olha, nós passamos o dia arrumando tudo, preparando toda a técnica. Falei, não, agora tem que funcionar. Não é possível. Faz uma semana que esse negócio tá enrolado aqui, vamos fazer funcionar. E funcionou. Gostei bastante também. Fiquei bem feliz que deu certo. Porque, ó... Aham. Então, deixa eu também comentar sobre o seguinte. Uma coisa que me atrai muito nas tuas lives, nas tuas aulas, é essa coisa de explicar e explicar da forma certa, do embasamento técnico que você dá. Porque eu tenho visto alguns vídeos, ah, então o pessoal fala, ah, então é uma costurinha aqui, é uma costurinha ali, você para e pensa, só tem costurinha? Não é, essa costurinha pode ser um alinhavo, pode ser um rebatimento, pode ser um pêsseponto e todo mundo reduz assim, ok, você precisa ter uma linguagem acessível, mas você não pode esquecer do técnico. Porque depois as pessoas vão pesquisar para frente e falam o quê? Se você jogar lá no Google costurinha, você vai estar morta, né? É verdade. E esse aspecto didático que me atrai muito nas tuas lives, me atrai muito no teu curso, então, você vai ter um prazer muito grande em fazer. Ah, Ricardo. E agora já estou me preparando para dar o passo seguinte, o passo seguinte, começar a preparar as coisas, para entrar nos concursos e vamos seguir em frente, né? Nossa, que parada que deu esse negócio de concurso com a falta das exposições. Eu estou, assim, sentindo muito mesmo, mas eu quero muito preparar vários cuidados. Quem tiver realmente afim de trabalhar, de se empenhar nos concursos, nós temos plena capacidade técnica e criativa de estar lá entre os melhores do mundo, né? Não deixamos nada a desejar para o mundo todo. Nada. Somos seres humanos exatamente iguais a ele. e isso é mágico e a gente pode colocar nossa arte da forma que a gente quiser. É só seguir as normas técnicas. Então, isso, realmente, eu gosto muito de mostrar a teoria, a técnica, a origem da coisa, porque eu acho que fica mais fácil de aprender quando você sabe o porquê. Eu não gosto muito desse negócio de... da pedagogia da mãe, né? É assim e pronto. Exato. É assim e pronto. Por que que é assim? É porque sim. Porque sim. Pronto. Pedagogia da mãe. Eu também sou mãe. Eu também, mas enquanto usa pedagogia da mãe, nem como. Chega uma hora que tem que usar, né? Mas é muito engraçado. Quando o pessoal vem procurar se fazer o serviço pra você, com você, o serviço de quilte, que às vezes eu presto, né? Então, eles vêm, trazem o trabalho, né? Eu já aprendi. Eu falo, me traz a manto, forro, tudo separado, não me bota cola, porque cola não rola. Não dá. A gente montamos junto aqui e aí sentamos pra discutir. E aí você pergunta. Tá bom. O que você quer que coloque nesse quilte? Plumas. Ah, mas o seu trabalho é um modern quilte, coisa e tal. Não dá pra fazer um grafismo com linhas? Não, eu quero pluma. Tá bom, mas então vamos deixar algumas áreas em branco porque a mente precisa respirar, o olhar precisa respirar pra ele poder passear em todo o trabalho, né? Não, eu quero pluma também. Gente, o povo só quer pluma. É como antigamente era o caminho do bêbado, né? Todo mundo só fazia caminho de bêbado. Hoje em dia é só pluma, mas tem tanta coisa que você pode fazer inclusive com costura reta. Sim. Eu já fiz tanto malabarismo. Uma vez eu estava fazendo um caminho que eram uns cubos em 3D pra minha irmã pra entrar então aqui vou colocar o motivo radial de linhas retas, né? Eu quiltei um caminho de um metro e meio então eu vinha costurando com o walking foot até um certo ponto até a metade do cubo e voltava no retrocesso. Foi um trabalho inteiro assim porque não tinha o pezinho de quilte com réguas com réguas com réguas isso daí facilita a vida nossa eu uso muito a régua reta principalmente porque eu uso ela pra fazer a ancoragem dos blocos todos os meus trabalhos são os blocos ancorados com a régua reta nossa um, dois antes a gente fazia de vez em quando escorregava pra cá escorregava pra lá fechava o olho no contexto não vai aparecer e tocava a vida com a régua você faz isso rapidinho e fica muito bom o trabalho fica perfeito o ponto fica muito mais alinhadinho apesar que com o walking foot você também consegue um ponto bom mas ele dá uma franzida mesmo tendo o pezinho em cima e embaixo você suspirou o pezinho entorta a tua mão entorta e dá aquela aquela mordidinha na costura mas é isso Marcia sabe é um prazer gostei muito da live da Vanda da gente porque eu dei de risada como ela me cativou ela é uma querida não, parece que eu conheço ela de infância ela é uma querida ela é uma querida ela é super astral quando tem os encontros presenciais das alunas dos alunos ela é super animada anima todo mundo é uma festa realmente eu quero te encontrar no próximo encontro opa se for em Florianópolis melhor ainda porque aí eu já mato a saudade dos sobrinhos das irmãs do cunhado você tem família aqui né tenho tenho todo final de ano eu vou pra ir pra levar a mamãe pra matar a saudade dos netos né então é bater ponto aí em Florianópolis que delícia que delícia vamos ver como vai ser toda essa história se Deus quiser vai terminar logo e aí a gente vai conseguir voltar e esperamos que saiamos melhores do que entramos é verdade acredito que sim quem soube aproveitar esse período aí pra pra crescer pra aprender pra aplicar né eu acredito que vai sair muito melhor do que com quem como a gente entrou né lógico a gente ainda tá em tempo né lamentavelmente ainda temos um tempinho aí que a gente então vamos aproveitar esse tempo pra curtir pra aprender pra fazer vamos produzir vamos produzir esse período porque não dá tempo é a única pandemia que a gente vai ter então vamos aproveitar da melhor forma é essa vamos ver o lado bom da coisa trabalhar ficar quieto se isolar mesmo e pronto né então aquela coisa se quiser preparar a peça pra festival pra mostra agora é hora que os tecidos estão começando a aparecer nas lojas porque sumiu né logo que sinceramente eu não sei sumiu porque eu não sei mesmo eu não saí durante esse período né e tudo que eu comprei foi online e então eu não não sei como que eu tenho eu tenho alguns tecidos né que a gente sempre vai comprando né a gente não pode ver o defunto sem chorar a gente entra numa loja sai com três quatro cortes de tecido nunca vai precisar mas você fala vou levar né eu tinha aqui menina assim as minhas mantas assim eu tava usando com no conta gota porque eu falei gente vai acabar isso e não vou ser não sei quando é que eu vou ter de novo né e com tecido aconteceu algo semelhante porque as tecelagens pararam as estamparias pararam então começou a faltar tecido nas lojas você fazia pedido levava 20 dias 30 dias pra chegar nossa foi bem agora já tá normalizando a coisa já tá entrando no normal né mas eu ainda continuo fazendo muita compra pela pela internet repondo estoque fazendo atendimento pela internet também assim encomendas sim então eu não digo que é o normal é o novo normal eu digo que é o normal daqui pra frente sabe vai ser isso é o que temos condições de a gente tem que ir se adaptando às situações não tem jeito tá exatamente quem quem se adapta mais rápido mais feliz é então a gente tem que pois é eu sempre digo assim é contraditório né porque quem mais gritou para que saíssemos dessa situação de isolamento é o pessoal que está nos segurando nesse isolamento é uma coisa meio contraditória todo mundo já lá no começo se tivesse ficado em casa bonitinho quietinho já teria acabado com o vírus ou diminuído muito né mas enfim então me fala mais um pouquinho aí sobre o quilting nas suas peças o que que mudou aí pra você o curso quilter de sucesso nas suas peças você que trabalha com patchwork mudou muito agora eu planejo as coisas de uma forma muito mais consciente como havia dito você assistiu a anatomia do quilting? assisti foi bem esclarecedor porque antes a gente fazia eu acho que é melhor assim hoje não hoje você vai você faz o seu bloco às vezes quando é um bloco muito grande você fala hum vai ter muito quilting aí vai ficar uma peça monótona você já pega já divide a peça vai esclarecendo a peça é você divide aquele pedacinho você divide em triângulos quadrados coisas e tal e você cria um novo motivo isso que é o legal que eu outro dia tava parando pensando caramba antes eu não fazia isso com essa consciência a gente fazia porque falava o pescoço da máquina tá batendo aqui na minha mão então vou fazer um pouco menos mas era mais instintivo hoje é muito mais consciente né e assim e eu eu vou treinando muito fazendo essa semana aqui eu fiz uma necessaire toda clutada com régua uau então desafio essa semana eu preciso fazer exercício não vou apresentar qualquer coisa pras minhas amigas elas não merecem isso então eu vou sentar eu vou estudar eu vou treinar né como eu sempre digo pras minhas amigas pra pessoal que tem um pouquinho menos de experiência de mim eu falei olha gente não é a sapatilha que faz a bailarina a bailarina pra ser a prima dona do palco ela tem muita hora de ensaio de barra tem muita bolha no pé isso a gente não vê a gente só vê a sapatilha dela mas por trás isso tem que ter muita coisa e as nossas barras os nossos ensaios é assentar é estudar é rabiscar no papel antes de ir pra peça lógico hoje eu não faço tanto como eu fazia no começo hoje você já tem uma visão do que você quer já tem isso claro mas eu sento e faço mesmo no papel ainda e assim não é uma vez eu já desenvolvi eu começo quando é um motivo novo eu vou desenhando com a mão apoiada no papel uma vez o lápis aí eu passo por cima de novo suspendo a mão um pouco no lápis vou passando até que eu chego só na pontinha do lápis vou fazendo e é muito engraçado quanto maior a distância vai tomando da ponta as linhas vão se coincidindo ou seja o teu corpo a tua cabeça já vai se acostumando com aquele movimento a hora que você chega na máquina é muito mais fácil muito mais fácil é muito mais fácil é muito mais rápido e é muito mais prazeroso você pega você vai lá dança coisa e tal a minha mãe tirou um um barato de mim ela falou você estava parecendo louco porque você estava dançando com a cabeça acompanhando eu também sou louca que dança com a cabeça com a cadeira às vezes eu fico falando ontem eu ainda mostrei um caderno que eu estava ensaiando um design novo eu estou fazendo um novo projeto de fazer uns uns reels aqui no Instagram de fazer aquele desenho de como você faz o passo a passo então faz o primeiro desenho e faço na máquina e eu peguei um tal de um desenho e falei assim cara eu tenho que conseguir fazer isso meu eu rabisquei a folha inteira e fui rabiscando por cima e aquilo não ia não ia a cabeça não ajudava aquele dia eu não estava com a cabeça ali no design porque tem hora que não vai sabe não vai por quê porque tua cabeça está em outro lugar né sim então você só consegue arrumar as gavetas vai drogar os paninhos ou resolveu o que você tem que resolver né exato volta depois lindo maravilhoso mas é não tem que ser assim mas é assim mudou bastante eu fiz essa necessaire e agora estou já planejando já estou com alguns esboços agora eu sentei eu fiz esboços coisa e tal assim bem aplicadinho o aluno mas é uma peça para mim profissional é uma peça para mim é porque eu preciso aqui no ateliê ter meu cartão de visitas né então já estou fazendo no papel tenho algumas ideias de explorar um pouco o folclore brasileiro que é riquíssimo né então vamos ver e brincar um pouco com textura assim recordar a época das histórias em quadrinhos assim que era só em preto mas tinha um colorido muito grande através das texturas né sim então vamos vamos indo por aí né fantástico nossa que delícia falar contigo Ricardo que bom que bom foi meu assim eu nunca falei para tanta gente sem ter ninguém na minha frente ah mas eu não consigo sabia entender que não tem ninguém na minha frente eu olho para esse buraquinho aqui da câmera eu vejo eu realmente vejo por isso que eu fico nervosa entendeu não é assim não é natural não eu sei o que está rolando imagina quando a live não começa não dá certo e o Ricardo rindo da minha cara lá do outro lado nos comentários e aí vai ser com emoção ou sem emoção sabe mas então mas eu também tenho não mas tem que ser descontrair um pouco o nervo eu já estive no lugar da tua equipe eu sei quando o palestrante está ficando nervoso então você tem que criar alguma coisa senão você entra num looping decrescente foi que deu na sexta na sexta não foi mesmo não teve jeito então mas é assim uma coisa que eu gostaria de comentar com as amigas é o seguinte o curso não acaba aí é é quase que uma sentença é sentar é estudar é pesquisar motivos novos a base foi dada no curso é daí pra onde vai seguir aí vai depender de cada um porque se falar se ficar lá paradinha lamentando ai não tem mais já fiz a postilha inteira da marcha não sei fazer mais nada não vai cair no colo o motivo novo então vão vão pras redes vão pesquisar tem uma literatura muito grande principalmente é uma coisa que eu faço eu pesquiso muito os elementos na os designs das long arms sim que são movimentos contínuos são movimentos contínuos são movimentos maiores e eu procuro estou sempre procurando adaptar pra minha já nome basiquinha sim porque o quilting é o movimento e não é o desenho então quando você entende isso você se apropria de um movimento próprio exatamente você cria o seu movimento baseado em alguém pode não sair tão igual mas pode sair bem melhor também que pode não sair igual porque muitas vezes sai até melhor porque você ia ficar muito monótono você viu um já viu todos é mas o quilting está aí realmente pra valorizar não desanimem oi? realmente a gente vem pra valorizar o teu trabalho bem ele dá o brilho ele é a purpurina do trabalho porque você olha ele desmontado é tão chatinho é tão monótono é aquilo a hora que você bota o quilting que você brinca com os volumes com as luzes sombras que aqueles volumes se proporcionam é um negócio muito rico às vezes eu fico frustrado porque eu tento passar por foto as coisas e a bendita máquina do celular chapa o desenho tá então eu vou te dar uma dica bem legal você vai colocar todos os trabalhos com luz natural indireta nunca direto no sol e nunca com a luz branca a luz branca é terrível ela chapa demais então a luz natural indireta ou seja perto de uma janela você pegar fica lindo demais tem uns efeitos tem uns efeitos da foto no quilting que você não sabe se aquele volume ele é côncavo ou convexo dá aquela ilusão de ótica ele troca ele troca muito legal eu adoro ficar olhando essas fotos e ficar ali treinando a minha mente será que tá pra fora pra dentro pra fora é muito louco adoro isso adoro é muito bom mas tá sendo muito bom fazer o curso conheci algumas pessoas eu vejo o trabalho de todas as amigas às vezes eu dou só um joinha mas eu vi o trabalho mesmo falei nossa podia ter melhorado tá presa deixa lá dá vontade de você fazer massagem pra ver se distrava o ombro da pessoa a gente se cobra demais tem muitas alunas também que se cobram demais que querem perfeito que se comparam com outra aluna e não com si próprio se a gente exato o que eu tenho que falar pra elas é o seguinte pode não tá perfeito como teu como um pouco o meu mas tá muito melhor do que muita gente que não fez isso que sequer conhece o que é pra ser feito então é pra se sentir mesmo valorizada é pra se sentir poderosa porque tá à frente de muita gente exatamente e assim tem dois tipos de pessoas aquelas que tem o talento que nasce pra aquilo e tem os pobres mortais que tem que sentar e estudar 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 como a gente mas todo mundo é capaz todo mundo é capaz todo mundo vai chegar no mesmo lugar exatamente todo mundo vai chegar lá eu tenho meu ateliê há oito anos e há oito anos que eu sento todo dia estudo eu treino assim eu não descobri ainda não tem a fadinha do patchwork que eu deixo uma moedinha debaixo do travesseiro e me dá um quilting pronto não existe essa fadinha então você vai sentar lá você vai trabalhar coisa e tal né e é assim sabe e eu valorizo muito o meu trabalho né sempre tem aquela coisa da precificação das peças né você vai ganhar você vai perder ninguém tá aqui a brincadeira né mas eu sempre falo olha o melhor termômetro do pra você saber avaliar o teu trabalho é você saber o quanto o teu cliente está disposto a pagar pelo teu trabalho no final das contas é o mercado que vai estabelecer o teu preço se você tiver um trabalho muito chifre vai te oferecer pouco mesmo se você tem um diferencial é uma grande oportunidade e é interessante isso sabe Ricardo porque é aquela diferença entre preço e valor né e como que eu insisto muito nesse negócio né de compartilhar as lives de compartilhar as fotos de compartilhar os posts e na verdade não é pra claro eu gosto de divulgar o meu trabalho eu trabalho com isso é o meu trabalho então a divulgação faz a diferença mas acontece que quanto mais a gente divulgar mais pessoas vai conhecer e mais pessoas vai valorizar aquilo ninguém valoriza aquilo que não conhece entendeu uma pessoa pode olhar um trabalho todo coitado pode olhar um negócio e falar assim ah isso é feito nas máquinas industriais é industrializado isso daí e aí acaba que as pessoas não entendem o trabalho que dá o quanto que é importante qual é todo o significado técnico e emocional que está envolvido em fazer uma obra com um tecido é muito mais do que simplesmente colocar lá numa máquina na China e colocar para produzir sai um fio do lado e sai um quadro do outro é outra coisa só que as pessoas não sabem porque não conhecem então quanto mais a gente arrasta o dedinho aí quem está assistindo e já compartilha com pelo menos cinco pessoas porque é assim que a gente vai mostrar o trabalho é assim que a gente vai mostrar tudo que está envolvido no mundo do patchwork do quilting por que que a gente vai picar todos os tecidos e depois emendar tudo de novo deixa do jeito que está já compra pronto compra pronto manda estampar desse jeito por que que eu quero um monte de quadradinho pega um tecido estampado quadradinho e está tudo certo não, não é isso é muito mais é muito mais e esse valor quem vai fazer esse valor acontecer é quem entende isso e aí a gente vai poder pôr o preço que quiser exatamente e por isso eu faço questão de trazer os meus clientes sempre que possível aqui em casa a gente senta conversa toma café toma água porque eu preciso entender e eu quero mostrar para o meu cliente ele precisa saber o que ele está comprando não é só uma peça ele está comprando uma experiência ele chegar para a pessoa e falar eu me juntei a alguma pessoa e produzi essa peça para você pensando em você então assumir uma outra dimensão uma coisa que é muito boa está sendo muito boa essa experiência que eu estou tendo acho que vale a pena investir nela que coisa boa Ricardo nossa já estamos quase uma hora falando aqui daqui a pouco o Instagram vai nos renovar já olha isso é maravilhoso você tem uns três dias para conversa oh meu querido muito obrigada pelo seu tempo obrigado você parabéns pela sua iniciativa parabéns por esse período de pandemia que você e sua equipe seguraram muitíssimo bem e parabéns para aquelas que estão fazendo o seu curso que estão vindo para a luz sim e agora daqui uns dias já vai começar uma próxima imersão para a gente colocar mais gente para a gente convidar gente que não entende desse mercado para entender para valorizar para a gente realmente ter como abrir uma porta de oportunidade para a gente realmente viver disso hoje eu já comecei a minha campanha eu já comecei a minha campanha imersão 2021 vem a fazer adorei olha só a Vera que estamos na luz adorei Vera não é? muito bom muito bom qual o teu Instagram Ricardo? fala aqui para mim olha tanto no no Face quanto no no Instagram bota lá arroba arroba puro pet que você vai me achar e aqui vou fixar esse comentário aqui ai não fixei o errado ee Márcia olha sou melhor no do que do aqui esse aqui não é? arroba puro pet isso exatamente já tinha que ter fixado vocês me encontram qualquer a boca aberta aqui eu já devia ter fixado esse comentário no começo da live não no final mas mas aqui o pessoal vê toda a live para descobrir o endereço é gostei mas eu quero que você mande umas fotos lá para o Vini para ele divulgar e colocar lá o teu endereçamento aí para a gente agora eu vou sair vou para a luz indireta luz solar indireta e vou fazer essas fotos porque eu já aprendi fica bem legal bem legal porque dá aquela sombra assim fica lindo lindo eu as vezes fico olhando meus quilts ali perto da janela que eu tenho uma janela bem grande aí coloco o quilte em cima da máquina ali aquilo fica aquela luz eu não resisto eu vou lá e puf tiro uma foto mas as vezes é um treininho um desenhinho assim mas eu não resisto eu adoro adoro colocar ali as fotos e para as amigas que estão nos assistindo muito obrigado por vocês terem cedido o tempo de vocês para mim espero que eu tenha tido a sabedoria de ter transmitido alguma coisa para vocês que chique olha só vamos socrando a vida olha só que eu consegui apareceu alguma coisa aí apareceu peraí apareceu agora preciso ver ah gente estou adorando esse negócio apertei no botãozinho e falei será que dá para me ver aqui para me mostrar olha que background legal então está vendo a janela está ali fora e aqui dentro está o ah perfeito esse instagram está muito chique olha só quero ver como é que eu tiro o bagulho agora vamos ver como é que sai o negócio se sai não sai mais agora estou condenada agora ficou para sempre tá bom a gente na próxima live eu ia falar na próxima live você conta o segredo querido muito obrigada pela participação beijo enorme hoje as 4 e 4 tem live das alunas e as 6 e 6 tem live para audiência com uma aula bem legal sobre plumas que você já é especialista e já pode ir lá ajudar todo mundo quero te encontrar nos comentários me aguarde as 4 e 4 já estou com o meu sanduíche inclusive é um sanduíche muito bom porque ele não faz meleca ele não altera o teu colesterol não engorda não engorda te dá uma satisfação saciedade exatamente é isso um grande beijo para você Marcia muito obrigado pela oportunidade beijo enorme eu que agradeço o teu tempo querido até mais até gente quanta novidade pode aqui olha lá pode seguir o puro pet está ali está a gente falando assim vou seguir o puro pet vou seguir isso aí segue mesmo é um astral maravilhoso eu adoro conversar com gente assim para cima para a gente levantar o nosso astral um super beijo então quem não se inscreveu na imersão de quilting para iniciantes ainda dá tempo vai lá na minha bio no instagram na minha fotinho ali embaixo tem um linkzinho azul você clica ali se inscreve você já vai receber a lista de materiais vai receber uma porção de conteúdo para se preparar para a imersão de quilting o que vai ser essa imersão vai ser uma semana inteira de aulas gravadas e ao vivo onde você vai sair do zero e vai fazer uma peça junto comigo no final da semana você vai estar com a peça pronta toda quiltada eu não vejo a hora de começar é realmente uma semana intensa e eu vou estar aqui totalmente disponível para você se você não se inscreveu se inscreve se você já se inscreveu convida uma amiga porque vai ser muito melhor você participar dessa jornada acompanhada um beijão e eu te espero se você é aluna 4 e 4 na live das alunas e se você está na audiência em geral a 6 e 6 hoje tem aula de plumas que eu vou adorar te encontrar no youtube facebook e instagram até lá tchau 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 tchau